Na área externa, máquinas e um grande fluxo de trabalhadores preparando os espaços para a terceira maior feira multissetorial do Paraná, que inicia neste sábado. Este ano, a ExpoBel será de entradas gratuitas durante os nove dias de exposição. Estão sendo esperados mais de 300 mil visitantes. Convidar todas as pessoas que vêm para a ExpoBel, de 7 a 15, também vamos lembrar da mobilidade, que possam vir com aplicativo ou de táxi ou transporte coletivo, deixando seu carro em casa, em virtude das limitações de estacionamento. Então, a gente tem um trabalho muito forte aqui com o pessoal de aplicativo e quem vir com aplicativo ou de táxi ou transporte coletivo, ele vai ter um acesso preferencial. Ele vai ter um embarque e desembarque numa tenda no portão de entrada do parque. A feira é realizada a cada dois anos e é considerada uma das maiores exposições do sul do Brasil. E a cada edição, o Parque de Exposições Jaime Canet Jr. recebe expositores de vários locais e diversos segmentos. Este ano, o Departamento Beltronense de Trânsito trouxe diversas novidades para o espaço de trânsito. Entre elas, o Memorial das Vítimas de Acidentes e o simulador de capotamento que foi construído pelo departamento. Para mostrar às pessoas a importância do uso do cinto de segurança no momento, qual a importância dele no momento de um acidente, de uma colisão. Então, este simulador vai mostrar uma volta a um acidente a 20 km por hora, que é uma velocidade bem baixa, e a importância de você estar com os equipamentos corretos. A abertura da feira está programada para as 10 horas da manhã do sábado, em frente ao Centro de Eventos. O primeiro show da ExpoBel 2020 será no sábado com o DJ Alok. No domingo, se apresenta aqui no palco Jerry Smith. Segunda e terça-feira terão shows regionais. Já na quarta, é a vez do cantor sertanejo Eduardo Costa. Na quinta, Luan Santana. Na sexta, o grupo Ira. No sábado, Bruno e Marrone. E no domingo, último dia da feira, dois shows. À tarde, um show infantil. E à noite, a cantora Lauana Prado. Nesta edição, mais de 500 expositores mostram seus produtos e serviços. Este ano será a segunda-feira da Thaís, com sua loja de maquiagens e perfumes. Agora a gente vai trazer outras marcas de maquiagem também, para todas as mulheres conhecerem. Qualquer expectativa de comercialização aqui, ou também de mostrar a cara? A gente quer mostrar os nossos produtos. A gente tem uma expectativa muito boa, quer vender muito, né? E o pessoal que visite o estande. É, venham visitar o estande, estamos esperando todo mundo.